Olá você que tá aí com a sensação de que precisava dormir uma semana inteira pra poder se recuperar, tá com aquela sensação que dorme, dorme, mas parece que acorda mais cansado, ronca, tem aquela dificuldade de ter aquele sono restaurador e não sabe o que pode estar acontecendo com você? Sai daí não, que hoje estamos aqui com a doutora Stael e vamos falar sobre isso. Olá pessoal, eu sou Juliana Medeiros, sou cirurgiã bucomaxilin, plantodontista do Grupo Perfil e hoje vim aqui trazer a doutora Stael, ortodontista e trabalha com odontologia do sono. Estreia dela viu gente galera, estreia dela como odontotuber hoje, vamos ver se ela gosta aí do ramo e fica aí mais vezes, né Raon? Eu trabalho com odontologia do sono e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão tão importante pra gente hoje, porque o sono é super importante pra nossa saúde, é um dos três pilares pra se ter uma boa saúde, ao lado de exercícios físicos e uma dieta adequada. Então vamos lá do começo, por que é tão importante a gente ter um sono restaurador? O sono, quando ele é um sono de boa qualidade, quando você consegue dormir, aprofundar o seu sono, sonhar, você consegue ter um sono restaurador, você consegue no outro dia ter um rendimento no trabalho, você consegue ter concentração em tudo que você for fazer, você consegue ficar mais calmo, você consegue se alimentar melhor, então o sono ele reflete em vários aspectos da nossa vida. Algumas pessoas têm dificuldades pra dormir e quando a gente começa a investigar, a gente descobre que as pessoas sofrem de distúrbios do sono. O que é isso? Existem vários distúrbios do sono e um deles, super importante, é a apneia. A apneia é uma condição que ela causa uma parada na respiração durante o sono, enquanto a pessoa dorme. E ela pode ser seguida de ronco. Tá, doutora, então vamos supor, sou lá paciente, tenho lá todas as características, durmo mal, acordo cansado, meu marido disse que eu tô roncando muito, que de vez em quando, né, não necessariamente precisa ser perceptível nessas paradas respiratórias, mas como é que eu vou, como é que eu consigo descobrir se eu tenho ou não tenho apneia e como é que eu vou tratar isso? O exame pra gente diagnosticar apneia é um exame que a gente faz numa clínica em que a gente passa a noite dormindo lá. É um exame de polissonografia, que é o padrão ouro hoje pra gente diagnosticar se a pessoa sofre de apneia e até de ronco. E quais são as modalidades de tratamento? Assim, fui lá, fiz o exame, descobri que sim, estou com apneia. Existe mais de uma modalidade? Tem, né, como é que, será que todo mundo vai se enquadrar no mesmo tipo? Pessoal já deve, né, quem já pesquisou de apneia, a primeira coisa que pensa é naquele aparelhinho lá, que fica lá parecendo Darth Vader, dormindo, fazendo barulho à noite. Todo mundo se enquadra nisso? Não, dependendo do exame, do resultado do exame, a gente vai ter indicação pro tipo de aparelho. Por exemplo, se você sofre de apneia leve e moderada, um dentista capacitado em odontologia do sono é apto a te tratar com um aparelho simples, intraoral, pequeno e que vai possibilitar que você trate a sua apneia e até cesse ela. Se a polisonografia, como resultado, der um diagnóstico de apneia grave, aí a indicação já é um aparelho de CEPAP tratada por um médico especialista também em sono. E dependendo de algumas outras situações, como tamanho da cavidade bucal, pacientes que apresentam retrognatia, que significa quando a mandíbula está um pouco retraída e não tem espaço pra língua, então, nesse caso, uma cirurgia também pode ser indicada pro paciente. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, corre lá no Instagram pra seguir a gente no vídeo, arroba perfil cirurgia, se você estiver no Instagram, vai lá no YouTube, youtube.com barra perfil cirurgia, que lá tem outro vídeo falando sobre apneia e a cirurgia ortognática. Existem casos, né, onde o paciente tem uma retrognatia e aí isso favorece o paciente na hora que vai dormir, tem até uma imagenzinha lá, deita, abre a boca, fica com a boca aberta, perde aquele vácuo onde deixa a língua na posição correta, né, a língua cai e obstrui a passagem do ar lá atrás. E aí provoca tudo isso. Então, a cirurgia não é o único tratamento, é um tratamento que tem suas indicações de acordo com o perfil do paciente. Uma das indicações, às vezes, acaba sendo aquele paciente que não se adaptou a nenhum outro tratamento, né, mas não é a primeira linha de ação, tá, a não ser que você seja retrognata e tenha, né, existem outros motivos pra você fazer cirurgia, além da apneia, sendo a apneia um dos mais importantes. Então, se você é retrognata, já ainda jovem, tá lá pensando, né, ah, eu vou compensar, não vai dar nada, passa pra um especialista, veja todos os lados da moeda, pra ver se, às vezes, você não é um paciente que tem um perfil de alguém que pode desenvolver apneia lá na frente. Se você precisar dessa cirurgia, às vezes, quando você tá mais velho, né, a biologia já não responde da mesma forma, mas, saiba, ela não é a única forma de tratamento, tá? O importante é isso, é você buscar ajuda. Se você não dorme bem, se o seu companheiro fala que você está roncando, que se você acorda com uma sensação de sufocamento, até tem pesadelos de que está se afogando, procura um profissional que trabalhe com sono, procure um médico, procure um dentista. Nós temos essa relação de indicar pro profissional que está apto pra te tratar. Então, se for um caso do dentista tratar com aparelho intraoral, ele vai tratar. Se não for o caso, ele vai indicar pro médico pra tratar com CEPAP. Se for o caso de uma cirurgia, vai indicar pra um cirurgião bucomaxilo. O importante é você dormir bem, cuidar da sua saúde, porque a gente tem visto hoje, cada vez mais, ainda mais nesse momento de pandemia, que é importante a gente reforçar a nossa imunidade e nada melhor do que dormir bem. Então, o sono restaurador vai refletir na nossa saúde como um todo. Olha aí, essa dica é pra você que ainda acredita que dentista só cuida de dente. Você pode estar enganado. Tem muitas áreas de atuação aí. A boca interfere em muitas coisas na nossa qualidade de vida, no nosso corpo como um todo, como vários outros vídeos aí a gente já fez pro canal mostrando isso. Não é? Então, se você gostou, não deixa de deixar seu like. A gente vai deixar aqui também as redes sociais da Doutora Stael, se você quiser acompanhar e entender mais um pouquinho sobre isso. Vai lá, tira dúvida. Se você tiver sugestão de vídeo, ficou com alguma dúvida ainda também, pode deixar nos comentários, mandar no direct, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Até mais. Muito obrigada, Doutora. Tchau, obrigada. E ela vai voltar mais vezes, hein? Fica aí. E aí, Ramon? Você tá dormindo direito pra conseguir editar esse vídeo em tempo recorde pra hoje? Aí você coloca o... Gente, essa menina tá... Ah, então pede. Você não pegou esse coibir nisso. Deixa que eu colo, então, a entrada. Tá bom, é melhor. Pronto. Olha aí que o meu tomeu. Ah, lenda. Lenda? Esse vídeo é pra hoje, é? É. Deixa eu tirar o lugar pra falar. Olha, eu vou colocar... Um dos três pilares fundamentais pra ter uma boa saúde, ao lado de uma alimentação adequada e exercícios físicos. Um dos três pilares fundamentais pra ter uma alimentação adequada e exercícios físicos.